dias meio livres assim que era para um shopping lá chama florida mall lá em orlando né e aí beleza eu falei bom então vou né vou fazer compra aqui na e tava andando quando cara eu vi assim tipo cena de faroeste né eu vi no final do corredor assim um batalhão de meninas de camisa de uma outra excursão da onde e foi aquele assim parou eu na hora eu falei e agora né e as e as meninas quando e aí é e precisa ter um estopinho né a primeira da iniciativa e daí começa a ver as correntes tipo aqueles dois segundos de gravar não aí eu peguei bem eu falei cara sai correndo do shopping e aí o povo não entendendo nada porque me via correndo né e aí eu entrei em uma loja de tênis uma footlocker assim né e entrei e meu e as vezes começaram a vir os caras me botaram mandaram para o estoque fecharam a porta na porta meu eu só ouvindo barulho começaram tipo quebrar a loja não quebrar assim mas sabe de multidão assim né de invadir os tênis caindo da prateleira e tal e aí o cara me perguntou foi mesmo que você é jogador ele achou que eu era da seleção brasil eu falei não não sou só ator e tal daí eu saí por aquelas rampas de acesso do dia onde de mercadoria do shopping sabe enfim é o tipo da coisa que é engraçado contar mas na hora é meio um perrengue assim sabe porque fica assustado um pouco acontece foram algumas vezes assim isso até não mas teve vezes de machucar mesmo assim sabe de tipo nessa falou presença vip do tal eu lembro uma vez eu acho que era em três corações lá em minas na boate saindo da boate né e os caras tentam fazer esquema de não adiantar nada né segurança mesmo só fica preso e as minhas vão te ganhando mas eu lembro que eu falei né né na saída a gente até a entrada foi foi meio né agora na saída mesmo começou aquele que ele é vucu vucu aquela mesmo e eu falei eu saí correndo eu achei conseguir sair correndo pela rua mas as meninas continuaram e correndo né uma menina tava meio sério tacou a mão assim com a unha e rasgando a minha camisa eu correndo né sem parar falando assim você vai rasgar minha camisa e ela e ela tava no transe né ela foi assim e soltou assim sabe porque é isso cara é aquela coisa de multidão a minha camisa eu não vou te dar uma coisa de multidão né e eu falo né e eu acho que é a minha camisa eu não vou te dar uma coisa de multidão né e eu acho que eu tô vendo aqui eu tô com a unha e eu tô com a gente tá eu tô com a gente tô com a gente tá eu tô com a gente Obrigado.